Música Olha só meu povo, vamos ajudar a família a encontrar esta jovem de 19 anos desaparecida no bairro do São Raimundo. O nome dela é Tijane de Oliveira da Silva. Ela está desaparecida desde o dia 15 de janeiro, sendo vista pela última vez saindo da casa da irmã dela na rua Boa Vista, no bairro do São Raimundo. Por isso a gente pede para quem souber da localização dela, para ligar para o 98445 9863. Você vai falar diretamente com a dona Elaine, a mãe da adolescente. Gente, que situação, né? Você ficar ali à procura de um ente querido, de um familiar, eu tenho certeza que esta senhora está desesperada. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, ajudando, por isso a gente pede para você que está em casa. Tanto você que está ligado pelo canal 10.1, quanto você que está ligado também pelo Facebook. Por favor, qualquer informação, não compartilhe informação falsa. Por favor, não compartilhe informação falsa. Mas se você tiver alguma localização que possa ajudar a chegar na Dijane, entre em contato pelo 8445 9863. você vai falar diretamente com a mãe desta jovem. Tá certo? 10h47. Meu povo, vem para cá comigo na câmera 2. Olha só! Quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá do Terra Nova. A Isa Cristo está dizendo... Luiz, manda um alô aqui para o Terra Nova 2. Um grande abraço, então, para a Fátima também, que está nos assistindo diretamente de São Paulo. É, rapaz! Estamos chegando lá, hein? Grande abraço para todo mundo do Japiim, que a Carla Beatriz está pedindo aqui um abraço. Está certo? Lá para o Japiim, grande abraço. O Jardis está dizendo... Muito bom o programa! Primeira vez assistindo, tá show! Obrigado, meu amigo! Fica conosco aqui, então, agora, no canal 10.1. Para a Mayra Lima, que está dizendo... Manda um abraço para o Zumbi 2! Um grande abraço para o Zumbi 2! Agora coloca a música, Ricardo. Brasil, liga essa sirene, porque a matéria que eu vou chamar é uma matéria especial diretamente do bairro da Compensa. Lá no bairro da Compensa, as pessoas têm convivido com execuções. Só neste início de ano foram três lá no bairro. Uma também acabou deixando uma vítima em plena luz do dia. Em plena luz do dia, a população pediu, denunciou. A gente foi lá, conversou com os comerciantes e você vai ver a partir de agora que, na Compensa, apesar de ser um bairro de muitas famílias e de tradição aqui em Manaus, está passando por momentos e dias terríveis referente à segurança pública. Coloca aqui na tela. São mais de 80 mil moradores num dos bairros mais violentos da capital do Amazonas. A Compensa foi fundada em 1964 e, desde esse tempo, sofreu inúmeras transformações sociais. O comércio da região é forte e está em crescimento. Mas nos últimos meses, o bairro está sendo massacrado pela violência, com problemas que vão do tráfico de drogas a assassinatos. Três casos chamam a atenção pela frieza dos assassinos. O primeiro foi de um rapaz de 20 anos, executado em via pública com dezenas de tiros. Houve ainda o caso do ex-presidiário Giovanni Teixeira, morto durante um encontro com um pistoleiro em plena luz do dia. O último caso foi do cadeirante assassinado com nove tiros na porta de casa. Um menino de 10 anos, sobrinho da vítima, também foi baleado. Alguns moradores dizem que a polícia está presente nas ruas com o patrulhamento ostensivo. Mais ou menos, não está sendo tão top não, mas está bom. De vez em quando tem viatura rodando por aqui. Outros reclamam da falta de segurança e cobram mais policiamento. A segurança está deixando a desejar. A gente sofre com essas ameaças das facções, mas a gente vive aqui pela graça do Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem livrado, tem protegido. Porque a lei dos homens mesmo não tem feito isso. E a gente está aqui sobre pressão, coagidos. Só o Senhor para guardar. Comandante da oitava SICOM, o major Alex Cabral, explicou para a nossa equipe um pouco do trabalho realizado na área. Do CPOeste, nós estamos com as cinco SICOMs trabalhando em conjunto dentro da área da Compensa. Então, toda hora, a cada duas horas é feito um revezamento. E tem cinco viaturas de reforço vindo para a nossa área. Então, a prioridade é o quê? É os cidadãos de bem. É o quê? É as escolas, é os postos de saúde, é a área comercial. E se a gente verificar com os próprios moradores, a gente vai ver que essa parte está... A segurança em si está contente. A questão toda é a questão da violência. A violência em relação à briga de facções. O comandante falou também da importância da colaboração da comunidade para que o combate à criminalidade continue. A polícia está mostrando presença. O comandante está presente sempre com a população, com a comunidade. Até se vocês tiverem alguma denúncia, liguem para o 98842 1577, que é o WhatsApp, que a gente pode trabalhar de forma conjunta, que nem a gente trabalhou pegando essas drogas. Então é isso, a comunidade, junto com a polícia, a gente tem como tentar manter a segurança do cidadão de bem. É o que tem sendo feito. É, minha gente, não está fácil para o povo dar compensa. Olha só, preciso fazer um agradecimento especial ao nosso editor de imagens, nosso Richard Okada, que foi que o editor da nossa matéria. Quero aqui deixar também destacar o trabalho do nosso repórter cinematográfico, Luiz Fernandes, que me acompanhou aí nesse material também. E, é claro, as pessoas que conversaram conosco. Aí o nosso querido comandante da 8ª SICOM, que é o nosso major Alex Cabral. Um grande abraço lá para o pessoal da 8ª SICOM. E eu quero deixar aqui bem claro que dentro do bairro da Compensa existem pessoas trabalhadoras, existem pessoas que realmente cooperam com a sociedade, existem pessoas que precisam do apoio da segurança e da polícia, porque pagam o seu imposto e por isso têm o direito de ir e vir a hora que quiser. Não tem essa de, ah, não. Gente, o cidadão paga o seu imposto para andar na rua a hora que ele quiser. Agora, quem não tem o direito de fazer isso que vem acontecendo, são os traficantes, são os criminosos, que se camuflam em regiões como a Compensa, em bairros tradicionais daqui de Manaus. Infelizmente, a gente percebe esse crescimento de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, de pessoas envolvidas com facções criminosas. E eu quero ressaltar, hein? Quero ressaltar. Conversei com diversas pessoas lá no bairro da Compensa que disseram o seguinte, Luiz, índice de assalto não é tão grande, assalto aqui nos comércios não é tão grande, mas a questão é a violência, porque os criminosos estão executando desavenças, pessoas ali que estão devendo o tráfico. Então, quem está morrendo na Compensa não é o cidadão de bem, não, por conta de assalto. Mas são criminosos envolvidos com o tráfico de drogas que ficam devendo a boca, que ficam devendo a facção. É isso que vem acontecendo, e eu espero que você aí do bairro da Compensa continue ajudando o trabalho da polícia, continue denunciando, porque a União faz a força. Eu tenho certeza que a Compensa logo, logo, vai tirar essa imagem que é colocada por muitos jornalistas e pela imprensa aqui de Manaus. Eu vou para um rápido intervalo, são 10 horas e 54 minutos. E, ó, quero dizer para você, se você quiser o conteúdo do Namira, do programa Agora, do Jornal em Tempo, para você que não tem acesso, faz o seguinte, vai lá no YouTube, digita TV em Tempo. Lá tem uma lista de vídeo reportagens para você, se você quiser acessar o conteúdo novamente, quiser compartilhar, vai lá, que com certeza você vai gostar do conteúdo da nossa TV em Tempo. Beleza? 10 horas e 54 minutos, daqui a pouco a gente volta, não sai daí! Música Música Porra caber! Música Tchau, tchau.